Agora em agosto, a senhora Carla Zambes começa a ser julgada pelaquela barbárie que ela cometeu na véspera da eleição. Vocês estão lembrados ou não? Quando ela pegou um revólver e saiu correndo atrás de um rapaz em pleno bairro dos Jardins, em São Paulo. É, ela correu atrás do cara, ela e uns capangas. Deram o tiro para o alto, cataram o cara, sentaram ele no chão e fizeram ele pedir desculpas com a arma na cabeça. Essa é a história. O jagunço dela foi preso no dia. Ele disse que a arma disparou e ela disse que foi legítima defesa. É, o cara desarmado e ela com um três oitão na mão, legítima defesa. Bom, agora em agosto começa o julgamento dela. Espero que essa moça vá para a cadeia mesmo. Mas ontem, anteontem, saiu uma decisão de um processo que ela movia contra o delegado de polícia Alexandre Saraiva. Sabe quem era? Ele chamou ela de criminosa. Aliás, eu conheci um cara que ela processou também porque esse camarada chamou ela de criminosa. Parece que ela tem um certo problema com isso, não é mesmo? Mas imagina, ela comete crime e sai processando todo mundo que chama ela de criminosa. Esse povo está muito louco, cara. Não é possível. Bom, o fato é o seguinte. Ela perdeu o processo contra o delegado Alexandre Saraiva, que é o delegado que lascou com o Ricardo Salles. Vocês lembram dele, do Ricardo Salles? Não. Aquele ministro do Megatref que assumiu o cargo do ministro que deveria cuidar do meio ambiente, da floresta e estava ajudando a desmatar. Cara, só no Brasil mesmo. Pensa, o ministro do meio ambiente era comparsa das madeireiras, da bandidagem que extrai madeira ilegal das nossas florestas. Pensa, velho. Bom, mas o delegado Alexandre Saraiva estava sendo processado pela Carla Zambes por ter chamado ela de criminosa e ela perdeu o processo. É, mas o mais significativo é o que está escrito na sentença. Abre aspas. É inaceitável que uma parlamentar acompanhada de um ministro de Estado se desloquem para o local da apreensão de madeira para questionar a atuação policial. Maiormente, se tal deslocamento envolveu despêndio de recursos públicos. A mera utilização das expressões, tais quais as utilizadas pelo réu, não são suficientes para afrontar a honra, integridade e moral de quem ocupa um cargo público e a todo momento se expõe a situações controversas se não vexatórias, tal qual a perseguição armada a um homem em São Paulo. Fecha aspas. Caraca, essa é a opinião do juiz de outro caso. O cara está julgando o caso do delegado que chamou ela de bandida. Aí o juiz absorve o delegado e ainda dá um puta escracho nela, fazendo referência a outro caso. Sabe quando a gente fala que essa gente vai ser empurrada de volta para o esgoto, lugar de onde eles nunca deveriam ter saído? Saca? Mas é. É isso aí. Daniel Silveira já foi. Gabriel Monteiro também já foi. O Bob Jefferson também já foi. Mamãe, falei, já foi, mas está querendo voltar. E cada vez que ele põe a cabeça para fora, ele leva uma paulada. Aquele povo todo lá do 8 de janeiro já foi também. O velho idoso, que agora é idoso, que achou que podia esclachar, bater no filho do ministro da Suprema Corte, já já vai também. Aquele outro velho escroto, o tal do Meketreff, vai também. Já já. Enquanto isso, essa turma fica aí gritando, é ditadura, é ditadura. Cria vergonha na cara, chegado, cambada de Zé Ruela. E para de escrever bobagem aí, senão eu vou chamar o Xandão aí.